Vida bandida eu abandono, pra te ver sentando, pra te ver jogando Cê tá gostosinho que eu perca a pose de malandro Jogando, jogando, jogando O Rolex faz tiktok, a novinha é do tiktok Quer postar foto comigo, pouco engajamento só Mas quando eu sentar, pode ter na tira P-P-P-P-P do coqueiro, vai P-P-P, manda pra ele Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Quer se eu ver, mas sabe que os cria não presta Mas tá na função e ela joga na seta Cê tá gostosinho que eu perca a pose de malandro P-P-P-P-P-P-P do coqueiro P-P-P-P-P-P do coqueiro P-P-P-P-P-P-P-P quando a noite caiu P-P-P-P-P-P-P-P na zona sul de fuga na favela P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça eu pagando, vou não é só A gente com a Jenny, chegaram os Ananaki e não lhe pague O puri sobre o exaleza de tu traje Nos trajo panticitos pra que o neném não trabalhe É que eu me sei o que ela acha que ela sabe Cuenta que ela não quer, mas me tem espionagem Away 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 Vem sentando e é bom Vem senta lá, vai mal Vem senta lá, vai mal Sentando e é bom Vem senta lá, vai mal Punk Maia tá amassando Amassando, amassando Esse é o DJ Brazão Oi Blackburn Na Glock 201 Encaixar esse popô Não fica com medo nenhum Vai RD, manda pra ela Eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia, mano, essa maluca quer me dar Suave, pôr, me aborrece Pode ver o Guidazio, oh Que ela joga na rua, pra trás ela joga o cu, pra frente joga xoxu DJ, 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 componente, sou DJ, gente de cachete A sovinha é louca, tudo que senta pros cabs, pelo jeito que nós faz, sabe que o swing é demais Tem o cará de menor viver, tipo GTA, a fita com ele não tem a página Lugia de fruta, salto na costela, solta pra lá na boca Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quer se eu ver, mas sabe que os cria não presta Mas tá na função e ela joga na cena Vai cabelinho, manda pra ela Eu me apaixonei, saudade que não acabou Mas o ramei, tempo é mais forte que eu Oh, mano Vem, 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 vem Vem, vem, vem Gata, você tá de parabéns só De todas as sentadas tem a melhor Gostosa desse jeito eu virei seu fã Só uma noite é pouco, volte amanhã Tempo exato, você tá de parabéns só De todas as sentadas tem a melhor Gostosa desse jeito eu virei seu fã Só uma noite é pouco, volte amanhã Tempo exato, você tá de parabéns só Joga pro seu nome, gostosa, vai seu nome Senta, senta forte Que quede en el este E eu lhe pregunto qual tu queres Este o este 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 o este Échale saliva, se fue Este 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 DJ, DJ, componês É o brabo da putaria Viciando a tua sentada Só você que faz gostoso Então vamos marcar Já tô fudendo mais A bunda dela balança Vou dançar na puta DJ BN mais Tota, tota, puta Tota, puta Tota, tota, puta Para Quando você senta o mundo par Fica solta e jogando Vai cabelinho, manda pra Você partiu meu coração Ai Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai soltar então Vai cabelinho, manda pra Sua amiga Aquela que se acaba Em cima das taxas E o meu bode se paga Tu fica alucinado Pode sacanhar na chapa Pode sacanhar na chapa Pode sacanhar na chapa Não, não é só sua pepeca que tem mel Não, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos diamos De graça eu pagando Ele tá aqui, ele tá lá Vou começar quando você deixar Fala pra mim quando eu posso botar Ana, bota, bota, machuca, chota Tu pede que tira, depois coloca Ana, bota, bota, machuca, chota Oi, oi Tela, 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 tela Obrigado.